Eu sou Ivete, Sofia, Ivete e Onita. A Bethânia é antes dela. Ivete. A gente traz aqui nada. Dois homens foram presos em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eles são especializados em roubar mansões de famosos. Como é que eles faziam isso, Fabiola? Como eles faziam isso? Isso. A Tina Roma vai contar pra gente. Gotino, os dois larapes esperavam algum famoso colocar a casa à venda. Eles são corretores de imóveis e trabalham juntos em Los Angeles, na Califórnia. E aí, no momento em que eles mostravam para os clientes essas casas que estavam à venda, eles aproveitavam pra efetuar o roubo, levar pra casa algumas coisinhas. E isso aconteceu nos últimos três anos, até os cantores Usher e Adam Lambert darem parte na justiça. E, a partir daí, outros famosos foram reclamando também de vários pertences desaparecidos. A polícia ficou de olho e esperou por um novo roubo até prenderem os dois em flagrante. Agora, eles enfrentam várias acusações, incluindo lavagem de dinheiro, roubo residencial e roubo de identidade. Os homens são acusados de roubar mais de dois milhões de reais.